Novinha, posso cantar uma música pra você? Joga na roda aí vacilão, é mais ou menos assim ó Desce e sobe, senta na pica, no baile do Elipa Tá achando que você faz nega? É desgraça Vem de quatro, vem, vem, vem de quatro, vem de quente, quente Vou te pegar voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Vai viar no meu braço? Eae? Como vai irmã? Tá suave moleque? Tô enorme Eu, eu, eu fico imaginando o que leva uma pessoa a escrever uma poesia dessa Não, cara, senta lá na mesa, vou te pegar, vou rasgar sua buceta, vou explodir seu cozinho Que porra! Ah Neto, cê já tá gritando muito já Foda-se, eu estou sozinho Mano, tem coisa mais louca do que ficar só em casa? Cê simplesmente faz o que você quiser O que você quiser? Se eu quiser andar nu, eu vou andar nu Se eu quiser tacar fogo nesse papel, eu vou tacar, velho Vai queima, vai papel arrombado do caralho Queima arrombado, vai queima Cheguei, cheguei Puta que porra O que acaba fodendo todos os esquemas é minha mãe, mano Minha mãe, mano, mãe é tudo hacker de movimentação, tá ligado? Uma hora tá lá no testado, outra hora ela sumona dentro do seu quarto A sorte que eu tenho é que minha mãe não é daquelas ninja, tá ligado? Porque tem mãe maluco, puta que pariu As bicha parece que voa, não anda não Faz nem barulho Mas minha querida mamãe, um pouquinho assim escandalosa só E aí coroa, como é que foi a viagem? Foi eu, caralho Levanta logo daí, vai pegar as compras lá embaixo Oxe, bom dia pra você também Você disse o que? Não, não disse nada não, tô indo já, é, eu tô, 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 já tô levantando Tá bom Caralho E se chegar de novo, enfia essa porta no seu cu Pô, e o foda é que isso fode meus esquemas, mano Que eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que gosta do silêncio Eu sou uma pessoa muito silenciosa Eu quase nem grito e pá Aí eu tô lá vegetando mó de boa no sofá Chega minha mãe Menino, vai logo lavar os pratos quando sou suas nega? Ah, tá, tá bom, de boa Vai logo Ah, tô indo já, velho, já vou Agora Ah, vai pra porra Pô, por isso que eu gosto de ficar só em casa, cuzão Mano, quando você tá só, tem uma possibilidade infinita de coisas que você pode fazer naquele Eu, particularmente, quando fico só, costumo praticar atividades educativas Que fazem bem para o consciente humano Como, por exemplo, jogar Quando eu era guri, não tinha esse bagulho de empregada, tá ligado? Empregada é o caralho, você que se foda aí, moleque Eu tinha bem uns 10 anos, não sei, 11, sei lá, talvez 8 Memória tá boa hoje Ó, minha mãe teve que ir trabalhar e não tinha com o que eu ficar Porque o bagulho é doido mesmo, eu já sou favela da de guri Então eu tive que ficar só, né? Mano, até hoje eu lembro da primeira vez que eu fiquei só em casa Caralho, cuzão, essa caixa aí, qual foi? Você é louco, fialto, as putaria aqui Filho, cheguei Moleque autista do caralho Eu nunca vou te esquecer, tá bom? E mano, eu sempre fiquei só Desde os meus 10, 11 anos até o foda-se Mano, a quantidade de merda que eu já fiz sozinho nessa casa Eu era um moleque muito retardado e achava que ia jogar bola Jogar bola Dentro de casa era mod de bola, tá ligado? Tem uma porra de uma quadra aqui embaixo, mas eu jogava bola dentro de casa, foda-se Não, a quantidade de coisa que eu já quebrei por causa disso Mas eu nunca levava culpa Porque eu tinha uma desculpa muito épica, velho Aí, vacilão, quem foi que quebrou minha caneca? Foi o vento Quem quebrou meu lustre? Ah, o vento Quem quebrou meu porta-retrato? Foi o vento Ô, foi você que quebrou minha televisão? Foi uma pedra Uma pedra? Ué, você queria que fosse um vento que quebrasse a TV? Mano, bagulho louco de ficar só em casa que você queria aquela ilusão do caralho Que você vai fazer aquele baile de favela no meio da sua sala que o bagulho vai ser louco Tá bom O que você pensa que você vai fazer? O que você faz? Que? Vai entender, mano Eu tô lá de boa, olha, a casa tá só, eu vou deitar aqui Pum, pá, morreu Ô, o boi de ficar só em casa é isso aqui, né? Você pode pegar assim e gravar o vídeo sem short Mano, quando eu era guri eu ficava fazendo essas paradas de jogar bola em casa e tal Mas depois que eu cresci não mudou o bagulho, eu continuei sendo mongoloide Quando minha mãe viaja, que eu sei que eu vou ter a casa pra mim por um tempo maior Mano, eu faço muita merda Eu faço as paradas assim, que não tá dentro da compreensão do homem brasileiro Ah, Neto, você fica andando nu em casa? É, eu até já tentei, mas meu pau fica doendo porque fica arrastando no chão, é foda Eu faço as paradas pior Uma vez minha mãe chegou bem na hora que tava fazendo uma porra dessa Cara, eu tô quase que... Filho, cheguei! Porra, viado Mano, a sorte foi que ela não viu, como é que eu ia explicar uma desgraça dessa? Não é que eu tava querendo... Não ia ser uma coisa muito agradável de se contar Mas mano, não tem sensação melhor do que quando você acorda e descobre que não tem ninguém em casa Ué, como assim não tem ninguém em casa? Não falei que esse moleque era autista? Mano, a única parte ruim de você ficar só é a comida, véi Quando acaba a comida, fudeu Puta que foda Eu sou um completo inútil na cozinha Uma vez eu quase saquei fogo na casa E é foda quando você esquece que todo mundo saiu, que você tá lá só alune Ô mãe! Vamos chegar aqui nesse vídeo em 15 mil likes Eu sei que vocês conseguem, vocês são foda Mano, eu quero pedir pra vocês compartilharem esse vídeo aqui E marcar pelo menos 3 amigos aí no seu Facebook Mano, isso é muito importante, isso é merda! Se você não quiser fazer isso, você pode ir aqui no primeiro link da descrição e compartilhar lá meu post no Facebook Isso vai ajudar bastante ao canal chegar em 100 mil inscritos aqui Faltam mais ou menos aí uns 5 mil quando eu tô gravando esse vídeo Quase 5 mil, eu não sei contar Sobe 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 caralho Então Compartilha aí mano Compartilha ou o primeiro link aqui ou você compartilha e marca 3 amigos Formou? Agora eu quero deixar a dica do canal de um brother meu Puta que canal foda Moleque é ligado no 710 É pior que eu véi É o canal do meu brother Léo O nome do canal é Argumentos do Sujeito Você pode clicar aqui na minha mão para ir lá se inscrever Quando você clicar aqui na maquinzinha você vai ser redirecionado Se você tá aqui no celular você pode ir aqui pelo segundo link da descrição Porque o primeiro pra você compartilhar é óbvio, claramente Não esqueçam de dar uma passadinha na loja Tia Shirley que lá vende as paradas muito fodas Roupa barata pra caralho pra você não ficar nua aí Então o vídeo foi esse aí Valeu Falhou Abraço do Mano Feto e fui! Pega a metralhadora PARA COM ASSA PORRRA ãE! TRÁ TRÁ TRÁ